Nesse momento do jogo, a expectativa só cresce entre a peãozada. Também não é pra menos, né? Todos querem colocar as mãos no lampião. Só que os pauzinhos podem ser a pedra no caminho de cada um. Tem a prova de fogo. Quem vai ter a chance de virar a formação da roça de cabeça pra baixo? A Fazenda, tudo a ver. Este programa tem o patrocínio de Espírito, feita com alma.